Agora uma cena inusitada, um carrão da Stock Car passeando pelas ruas daqui de Belo Horizonte, já pensou? Bem ali no centrão da cidade mesmo, que é um lugar super agitado, pela primeira vez isso aconteceu e chamou a atenção. Stock Car, pela primeira vez sujando o asfalto em Minas Gerais. Pela primeira vez ali, pertinho dos olhos. Trânsito parado na rodoviária de Belo Horizonte. Engarrafamento de curiosos, para ver, ouvir, se impressionar. Muito alto, cara. Dois demais, viu? Oh, chique, viu? Bom, viu? Chique mesmo, viu? O número 12 é de Lucas Forest, 23 anos. Jovem talento da principal categoria do automobilismo brasileiro. Temos dois tipos de pneu, um pneu de chuva e um pneu de seco. O pneu de seco é esse aqui. Ele não tem a ranhura que os pneus de carro de rua têm. Então os carros de rua já estão apropriados para os dois tipos de clima, chuva e seco. Esse não, é apenas de seco. Motor com 500 cavalos de potência. Vai de zero a 100 quilômetros por hora em menos de 3 segundos. Velocidade máxima de 270 quilômetros por hora. Preço? 500 mil reais. Sem contar gastos com manutenção. Agora que o Lucas já contou para a gente como funciona esse brinquedinho, chegou a hora de testar essa tecnologia toda nas ruas de Belo Horizonte. Vamos lá. Bora. O cockpit é pequeno. O calor dentro dele pode passar de 50 graus. Definitivamente, conforto não é prioridade. Acelerar, sim. Passeio de leve, Lucas estava louco para brincar. Desejo realizado na Praça da Liberdade. Fotos, câmeras, provas de uma paixão que, mesmo sem autódromo, Belo Horizonte vive faz tempo. Imagens antigas mostram corridas na Panculha. O entorno do Mineirão era o local preferido para carros e outros meios de transporte. O tempo passou e, em breve, as corridas vão ter uma nova casa em Minas Gerais. Um autódromo está sendo construído em Curbelo, a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Deve ficar pronto no ano que vem. Enfim, o estado poderá receber uma etapa da Stock Car. Enquanto ele não fica pronto, Belo Horizonte guarda recordações da visita. Que teve mais uma parada. Cartódromo de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Lá, Lucas pôde acelerar mais forte. Vamos ver se esse mineiro aqui sabe guiar agora. Quatro voltas e todo mundo meio com medo na pista. Carro devolvido inteiro para o dono brincar à vontade.